Amor Quem te arrasta é capaz, mas eu não sou, não, senhor, senhor Meu coração tá por baixo e quer reflorir como a sol Os olhos foi feito pra luz, os lábios foi feito pro beijo A luz venderá os meus olhos, os beijos ficam no desejo maior Pobre de quem leva a vida, chorando aventura perdida Eu vou fazer um destaque, meu coração não é capaz de fundar Vou torrar duas lanças de andorinha, misturar com um pouco de farinha Três gotas de azeite, vem, hum, 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 hum Quigo ser adiumi aia, lá e que põe vai, hum, 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 hum Como tudo assim, hum, 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 hum E num canto qualquer desse Brasil, onde o mar seja verde e o céu de anil, irei levantar nosso ventinho, e fornear de curaia, ai, que não me vai vir, quando lá dentro mais um aparecer. Música Seja verde e o céu de anil, irei levantar nosso rancinho, e fornear de curaia, ai, que não me vai vir, quando lá dentro mais um aparecer. Música 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 Música